Ele diz mais ou menos o seguinte O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila em silêncio sem dar conselhos sem que digam se eu fosse você a gente ama não é a pessoa que fala bonito é a pessoa que escuta bonito a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina você que é? só é na não escuta Começando me ouvir Passa Se sim em você Essa é a vida Se sim em você Se lembro Se lembro E aí E aí E aí E aí Ou pode voar Olha, eu vou aprender a me ser feliz Eu vou até você decidir Me preferir ouvir Me preferir ouvir Eu vou aprender a me ser feliz Eu vou aprender a me ser feliz Me preferir ouvir Eu vou aprender a me ser feliz Eu vou aprender a me ser feliz Eu vou aprender a me ser feliz Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.